O que significa preocupação? O que significa preocupação? Recordas-te destes momentos que já foi há oito anos? Conheço-os todos e de facto isto passa mesmo muito depressa. Eu conheço estas gerações todas, estes momentos todos, desde pequenininhos como está ali a peça a passar. Isto é uma delícia. E hoje em dia vê-lo os homens e com o percurso que eles fizeram é fantástico. Ainda por cima com minutos que desde... Agora reparem nisto, reparem nisto, o que ele fazia nos pupilos do exército, reparem nesta jogada. Com o cabelo mais curto. Já cá estava muito conteúdo, não é? Nota-se logo, nasceu para isto. Aliás, o toque de bola anota-se logo no jogador. E agora vem outra, preparem-se. Facilidade. O ponto forte do Renato é vir de trás com a bola controlada, porque ele é muito forte fisicamente. Ele a transportar a bola, a ligar o jogo, ele é muito forte. É uma das grandes capacidades que ele tem. Estamos a ver imagens deste jogador que aos 18 anos já subiu à primeira equipa do Benfica, ainda em criança. Recuperando aqui o arquivo da BTV, o Gera Matias. De facto, são imagens deliciosas. E é um privilégio ter estas imagens e recuperá-las no momento em que ele chega à equipa A do Benfica. Sim, é fantástico. O Renato teve um trajeto muito bom, tem grande qualidade. Já evidenciava esse enorme potencial em ter a realidade. É nas infantis. E depois coube às pessoas do Seixal e ao Valido, que também trabalhou com ele durante este tempo todo, potenciá-lo e agora vê-lo na primeira equipa do Benfica. E já eram 10, não é? É verdade. E vê-lo agora na primeira equipa do Benfica deve dar um prazer enorme. E o Valido, melhor que eu, deve ter esse sentimento de ver cumprido e uma felicidade enorme de todo o trabalho que foi conseguido. Eu estou a ver o Pedro Valido até como ouvido de ver estas imagens. Sim, porque... E eu, João Carvalho, se eu não estou em erro, capitão da equipa, João Carvalho. É porque, como eu já tive a oportunidade de o dizer, não tenho qualquer tipo de problemas, eu tenho uma relação muito próxima com os nossos jogadores, de grande amizade e de grande admiração. porque realmente eu tenho... Eu sou fã deles, porque os vejo jogar desde que têm raidade com um potencial e com uma qualidade que já nesta altura, eles, esta geração, por exemplo, não quero aqui estar só a destacar esta, mas as outras merecem-me também todo o respeito, mas já esta geração, esta equipe, para estes jogadores, já desde os infantis, dava um gosto...